Música Música Quando quem Phareca, eu pedi Lula colocar alegria imaginamos que do Alífabete é Gde Yoruba. E como aqui? Alífabete é Gde Yoruba! Alífabete é Gde Yoruba é uma vez que havia pensado em um encontro até a culé. E só que o pé chegar emaszonro, nós estamos aqui com demişos de que alguém era GDeYoruba. Amulê, lá isi alifabete de Yoruba, Yoruba o ule, xie eso si tarara tabila ti maakosile. Tô, ngepa se enjei, eh, mude gati takadain, ke enjeka bere, danilepondori, alifabete de Yoruba. Tô, ngepa se enjei, eh, mude gati takadain, ke enjeka bere, danilepondori, alifabete de Yoruba. Tô, ngepa se enjei, ke enjeka bere, danilepondori, alifabete de Yoruba. Ni ba yo, eh, ma, ba mika lobo. A won, leta won yi, moko, la won, atike kere won. A, B, B, D, E, E, F, G, B, I, I, D, K, L, I, I, D, K, L, I. Mi, ni, o, o, pi, ri, si, shi, ti, u, wi, yi. Mi, che kati takadain, ke enjeka bere, danilepondori, alifabete de Yoruba. A, B, A, B, D, E, E, F, G, B, I, I, G, K, L, I, Mi, Ni, O, O, P, ri. Ui, si, shi, ti, u, wi, i, to. O, won, yi, mi, alifabete de Yoruba. Ki, jare, diton, ni ibe ere kan, abye omeron. e ele te ebe ele e no ache titi di ibame no a ti ao o a moe kói gejo ouba o a se o ju o alanyin e me piti inri toto o lukói gejo ouba o dufuye adenei e xe pukó o diva Amém.